Oi família, tudo bem? Lembrando que todos os dias no canal tem vídeo a partir do meio-dia e 6 horas da tarde. Não se esqueçam também de se inscrever aqui embaixo e clicar no sininho. Pega a pipoca e bora pro vídeo. Bom galera, vamos lá, né? Opa, pegou meu ouro aqui, safado. Ô minha nossa senhora, e aí Cacau, o que que tu é? Conta pra mim, conta. Então, sabe o que acontece? Ah, minha, não posso te falar, porque se eu te falar... Como tu não vai me falar, Cacau? Se eu te falar, eu teria que te matar, entende? Mas eu não quero fazer isso. Nossa, tô muito inovado. Mentira, vou te falar porque eu não sou nada mesmo. Ah, Cacau, eu não vou te contar o que que eu sou. Olha, que sacanagem. Espero que você vim aqui, que eu tô aqui já no lugar roubado, aqui ó, você vai ver, a hora que você vim aqui... Nossa, eu tô aqui com umas vaquinhas, gente, tem uma cabeça por aqui, meu Deus, tem um ouro ali. Eu tenho que pegar 10 oros pra poder, né? 10 oros? Pra fazer aquele arquinho boladaço, né? Aquele arquinho bom, bonito. Nossa, o cara abriu aqui quase que eu... Tô ouvindo um barulho. Tem um morto aqui, Cacau. Tem um morto já? Meu Deus, tem, tem um morto. Então nós já sabemos quem que é, né? Ih, será que é a minha? Ih... Será, gente? Ai, meu Deus, mais dois ouros. Ixi, eu tô com... Opa! Ai, alguém pegou o arco. Nossa! Ai, meu pai! Eu já achei quem que é, é uma mina. É uma mina, Brasil. Minna. Ai, ela tá ali. As minis, mano. Ai, eu tô com medo. É uma menina, é uma menina. Ai, gente, eu também tô com medo. Peraí, calma, calma, calma. Eu não vi ninguém até agora. Isso é meio assustador. Então, a menina saiu daqui. Onde ela tava? Ela tava aqui e... Ela tava sem skin. Ela tava sem skin. Com a certeza que ela tava sem skin, eu vi. Então, eu vi uma... Era tipo uma Alex? É, é. Sabe quando você tá sem skin? Que tá com... Ó, pronto. Agora eu peguei aqui o meu arco, mano. Eu tô pegando muitos ouros. Ou ouros, como o Cauê falou. Eu falei ouros? Não, eu... Você falou ouros. Eu falei ouros? Falou ouros. É porque eu tenho baixinha mora, né? Tem que relevar isso daí. Tá zoando. Cacá, eu tô com nove ouros, Cacá. Eu tô com dez. Eu já tô quase... Eu tô quase... Ah, tem uma pessoa ali. Corre. Ai, meu Deus. Mi. Oi. Assim, eu poderia te salvar. Poderia. Mas eu não sei onde você tá e eu não sei onde tá a menina. Mas... Mas... Eu não sei onde tá a menina. Eu vou tentar achar ela pra tentar te salvar. Nossa, alguém... Não! Nossa, que trairagem, velho! O que foi? Cacá, eu tenho que matar todo mundo? Ah, não. Eu só tinha uma flecha. Mi. Aí, pronto. Acabou. Eu quero falar... Eu ganhei! Você ganhou? Eu ganhei, Cacá. Eu ganhei. Foi você que matou a menina? Não, eu não matei ninguém. Mas eu ganhei, diz ali. You win. Ah, beleza. Tá bom. Eu também ganhei, se eu vou pensar. Mas eu tenho que falar uma coisa. Os caras foram sacana comigo, velho. Por quê? O que acontece? Eles podiam abrir... Tem um negócio lá em cima que é um ouro. Você abre uma passagem que aí a pessoa cai. E aí eles abriam na hora que eu tava passando lá e eu caí, velho. Que trairagem. Caramba. Caramba, tem ursos aqui. Opa. É mamãe urso, papai urso. Que isso? Mapa novo. Eu não conheço esse mapa. Gente. Ixi. Ai, vamos andar. Ó, eu vou pegar o meu primeiro ouro. Ah, não. Beleza. É Mystery Potion. Ixi, eu odeio quando vem uma Mystery Potion. E o que é esse treco? Pra mim é tudo novidade. Então, Mystery Potion. O que acontece? Ah, não. Esse mapa eu conheço. É... Basicamente você tem um ouro e você compra essa poção. E aí pode vir... Tipo assim, como o nome diz. É misteriosa. Pode vir uma coisa muito boa, como pode vir uma coisa muito ruim. Aí vai... Aqui, ó. Eu tô atrás de você. Um Lucky Block, assim. Oi? Um Lucky Block. É. Aqui eu tô aqui, ó. Oi, tudo bem? Vem sempre aqui. Oi, tudo bem com você? Mas e daí a gente compra ela pra quê? Assim, tu já comprou? Que isso? Eu já comprei duas. Aí você toma ela. Por exemplo, vou tomar uma pra galera ver, ó. Eu tenho 20 segundos de invencibilidade. Então eu não... Caramba. Ninguém consegue me... Sei lá, me matar em 20 segundos, é. Vem aí que eu vou te esperar. Cadê tu? Tá, tem umas pessoas aqui em cima. Onde é que tu foi, Kaká? Eu tô aqui, ó. Oi. Vem sempre aqui? Beleza. Tá roubando meu ouro. O quê? Não, a real que você está rolando... Não, não, não. Não, olha aqui, ó. Roubou de novo, roubou de novo. Ai. Ah, eu achei que você tinha morrido aqui. Eu falei, meu Deus. Não, ainda não. Ainda não. Ainda não. Cadê o Murder? Cadê o Murder? Deixa eu ver aqui, ó. Que vai vir. Olha, mano, veio duas pessoas muito boas pra mim, cara. Que isso? É pra eu tomar também, então? Não, você pode tomar a hora que você quiser. Eu tomei agora só pra ver se tinha alguma coisa boa. Ó, vamos tomar. Nossa, eu peguei só coisa boa. Eu tô com velocidade. 20 segundos de velocidade. Pegou coisa boa. Ai, papai. Ai, é um urso. Ai, ai, ai. Quê? É um dos urso? Ai, papai, vai. Eu tô vendo ele, eu tô vendo ele. Ele tá atrás de ti, Cacá. Tá atrás de ti. Cuidado. Meu Deus, ele matou alguém. Quem foi? Ele matou. Ai, ele tá aqui. Não. Não, eu também morri. Eu fui tentar te salvar, Cacá. Ai, meu Deus do céu. A gente tentou, galera. Mas o urso é malvado. Ô, que safado esse urso. Deixa eu... Agora eu vou olhar ele. Quantas pessoas tem? E tem uma menina, tem um cara... Deixa eu ver aqui. Quem que é aqui? Muita gente morta. Ó, a gente já tem... Ô, boa! Aê, ganhamos. Ah, ganhamos. Entendi. É porque o murder foi morto. Por isso que daí todo mundo... É, então. Ô, esse mapa parece Harry Potter. Não parece? Só por causa que tem... Tipo, tem umas velas que ficam voando. Os livros, né? É, então. E tem umas velas voando. Tipo, em Hogwarts também. Gente, nós estamos no zoológico. Nós temos ursos. Nós temos uma vaca aqui. E nós temos o Cauê, que é um leão, né? Ó, entendeu? Ah, ah, ah. Entendeu? Ah, ah. Não, não. Ai, meu Deus. Não posso falar que eu sou agora, galera. Ai, papai. Ai, só vou falar... Ih, mandaram um Bad Wars. Que que é isso? É pra nós? Será? Será que é pra nós? Nem vi. É chat? Porque eu nunca consigo ler. Olha, aqui tem um H de Hogwarts mesmo. Que eu tô subindo já. Ih. Eu tô indo atrás da Alex. Opa, eu vi um barulho. Agora eu vou virar trairagem, velho. Aí, ó. Eu vou ser trairagem igual os caras foi trairagem comigo, mano. Eu vou ser... Meu, deu um barulho aqui. Deu um barulho de alguém morrendo. Nossa. Então, se alguém morrer em qualquer parte do mapa, a gente consegue ouvir. Pois é. Então, tem que tomar cuidado. É meio assustador. Eu não posso pular. Aí, ó. Se eu pular errado, os caras iam abrir. Safado. Tá aí uma pergunta. Esse Murder, quem é Murder? Ele tá sempre com a espadinha na mão? Ou ele pode sacanear? Ele pode ficar sem espadinha quando chegar pra você e pegar a espadinha. É lógico. É lógico, né, Miss? Senão é muito fácil, né? Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou ser trairão. Eu vou ser trairão. Não sendo trairão comigo, tá de boa. Os caras foram trairagem comigo, eu vou ser com eles agora. Mesmo que eu tomo a ponta aí, ó. Ai, droga. Ah, mesmo que eu tomo a ponta. Que droga, não abriu. Deixa eu ver. Tá aí, quando a gente consegue o arco, Cacá, a gente tem que matar só o Murder, senão a gente morre, né? É, se você atacar na pessoa errada, você morre também. Então, você tem que ter certeza que aquele é o Murder. E outra coisa, você tem que juntar 10 e depois juntar mais 10 pra pegar... Não. Ai, meu Deus. Sim, porque eu fiquei muito forte. Eu achei que você foi a flecha infinita. Tu morreu? Morreu, eu caí. Não, como assim? Eu caí de novo, Mi. Deixa eu ver onde você tá. Deixa eu ver. A Mi? Eu tô aqui pegando os meus ouros. Calma aí, Mi, que eu vou... Eu vou tá de olho aqui na galera. É, vou ficar de olho na galera pra ver se eu sei quem que é o Murder. Eu tenho quase certeza que o Murder é um desses safados aqui, ó. Esses daqui tão aqui. Nossa, a vaquinha também morreu, gente. Cara, tem muita gente morta. Como é que eu não topo com o Murder? Eu só topi com o Murder da outra vez porque eu fui atrás do Cacá pra tentar defender ele, entendeu? Olha que da hora aqui. Ó, vamos seguir o arco. Cacá, tu me fala quem é. Eu não sei também. Eu tô vendo os caras comerem o lanche aqui, ó. Bala. Bom, galera, lembrando que se você gosta de Minecraft Murder, não se esqueça do tapão no gostei. Vamos tentar chegar a 10 mil likes. Será que a gente... Ih! Mano... Ai, meu Deus. Mi, eu sei quem que é o Murder. Quem que é? É, ó, eu vou dar uma dica. É uma menina. De novo? E a menina batou outra menina. Meu Deus do céu! Meu Deus, já ganhamos de novo. Caraca, velho. Nós tá jogando muito bem. Agora eu tenho que ser o Murder. Agora... Bom, tamo aqui de volta. Já peguei dois Ouritos. E tenho aqui... Tô com três. Ixi, não dá pra passar um aqui. É. Eu tô tentando pegar um aqui. Ih! Olha, eu tô feliz porque eu costumo ser bem azarada, mas até que eu tô sobrevivendo bastante. É verdade. Você tá jogando bem, Mi. Ô, eu tô morrendo mais que você, Mi. E olha que eu jogo isso daí. É, e olha que eu jogo isso aqui. E eu não tô nem me escondendo, entendeu? Eu tô andando pelo mapa todo procurando os ouros. É que eu me... Ih! Olha! O detetive ganhou! Não, não, não. A real que o detetive morreu. Ai. Ai, eu não acredito. Sério? Ah, não. Me mataram, Cacá. É o verdinho? Não sei. Ai, papai. Ai, papai. Eu fui morta, assim, de costas. Eu não vi meu assino. Não! Corre, Brasil! Eu acho que ele tá por aqui. Ai. Ele tá aqui, ó. Cuida, Cacá. Eu acho que são as... Ali, ali, ó. Ele tá de verdinho. Eu sei, eu descobri já que é ele, mas eu tô fugindo dele. Ai, meu Deus. Calma. Ah, é essa porta que abriram pra ti. Agora que eu entendi. Calma, calma. Vê se ele tá vindo aqui. Eu tô... Eu tô no chifre. Não, ele ainda tá aqui. Ó, mataram ele. Mataram ele. Com uma flechada. Tá vendo? Eu sou muito bom. Você viu? Eu escondi. Sabia que ele ia vir aqui. Sabia que ele não ia aguentar. Aqui, ó. Esse daqui é o murder, safado. Pelo menos aqui no jogo, a lei, né? Pelo menos está do nosso lado. E os bandidos estão sendo mortos. Aqui a gente... Nossa, todas as partidas a gente ganhou, né? É, todas as partidas a gente ganhou. É verdade. O murder não conseguiu matar todo mundo. É porque eu não sou murder, né? Porque se eu fosse... Por exemplo, agora. You are murder aqui. Apareceu na tela. Sério? Sério? Não, Cacá. Tu não mata eu, por favor. Eu sou mãe de família. Eu tenho quase certeza que a... Ô, Mi. Ô, Mi. Eu te conheço, hein, Mi. Você vê que esse papinho aí... Se você tiver de espadinha na mão, a gente vai... Então eu tenho que defender... Oh, my God! Não, já morreu? Eu vi uma morte, Mi. Corre, Mi. Ai, tá aqui, Cacá. É um cara com uma máscara. Nossa, a Mi tá dando um olé... Ah... Droga. Bom, agora que eu virei murder, né? Eu não posso falar pra mim a verdade. Não! Fica do meu lado, Mi, que você vai ser... Oi? Não? Oi? Tá, onde é que tu tá? Vamos ficar juntos dessa vez? Mano, eu tô atrás de você, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Fica do meu ladinho. Vamos ficar juntinho? Galera, aqui... Ó, ó, ó. Vamos fazer o seguinte, galera. Quem confia nessa dupla, digita no chat, eu confio nessa dupla. Tá bom? Nossa. Eu confio. Pode digitar aí o confio nos comentários que a gente vai... Ih... Ah, já ganhou. Tá vendo? Tá vendo? Aí, ó. Brasil. Bote aqui, bote aqui. Bote aqui, ó. Não, não, não. Tudo bem. A gente precisa mais uma pra galera. Hashtag Kaká e Missons melhores. Hashtag eu confio. Bom, vamos lá, né? Vou falar que eu sou murder. Não, mentira. Não. Ó, Kaká, deixa eu te contar. Sou eu, tá? Ô, ô, Missona. Eu sou. Oi. Se for você, você me mata. Eu vou ficar triste mesmo, hein? Que isso? Não, 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 não. Ó, eu vou dizer assim que... Quando a gente é murder, né? Todo mundo vira todo mundo. A gente tem que passar régua mesmo. Bom, Mia, eu vou ser direto e reto. O quê? Já matei um. Já matei dois. Como assim? Já matei três. Não, saca. Agora, que baixei a memória. É chacina. Eu tô ouvindo só os barulhos e tudo. Como isso é possível? Não, 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 não. Não, eu preciso do arco. Vai ser eu contra o Kaká. Calma, onde é que são os ouro tudo? Ó, tô bravo, tô bravo. Mia, isso aqui vai ser duelo. Vai ser duelo. Ai, Shante. Oh, Shante, my gold. Eu ainda estou sobrevivendo. Falta. Meu Deus, eu não tô vendo ouro nenhum. Mirella. Não, essa voz é assustadora, gente. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Não. Ai, calma, 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 calma. Mia, Mia, Mia. Calma, Mia, Mia. Ah, agora tu quer arrego, né? Agora tu quer ajudinha. Calma, calma. Olha ali. Tá ali, eu vi o Kaká. E tem um cara com arco e flecha. Mia, eu vou deixar você viva. Só porque eu sou um cara legal. Vamos fazer duelo no final? Ai, meu Deus. Ai, papai. Se eu conseguir sobreviver. E o cara já gastou. Já gastou a flecha dele? Eu tô com sete ouros. Mia. Oi, você tá atrás de mim. Talvez. Meu Deus, o que que aconteceu? Eu fui teletransportada, gente. Eu fui teletransportada por um negócio muito estranho. Eu perdi ouro. Nossa, eu joguei muito. Caraca. Tá matando todo mundo. Meu Deus, Kaká. Stop Charger, ok. Cara, eu não quero dar de cara com assassino. Ai, papai. Quê? Volta a pouco, Brasil. Volta a pouco. Não, não, não. Tá dizendo que eu tenho chance de matar o Murder. Foi que apareceu na minha tela. Ai, papai. Ai, papai. Tem uma galera pegando aqui o arco e flecha, gente. Tem uma galera tentando te matar. Ah, tu tá ali. Nossa, eu matei mais um. Matei. Eu tô jogando muito. Eu não queria ter te matado. Desculpa. Ele me apunhalou pelas costas. Me desculpa. Eu não queria. Kaká traíra. Não. Eu morri, mim, por causa que eu traí você, mim. Desculpa. Viu só? Viu só? Não se mata mãe de família. Tá vendo? A vingança nunca é plena, Brasil. Mata alma e envenena. Mata alma e envenena. Você viu? Viu só? Eu não vou falar muita coisa, porque... Não sei se a minha é alguma coisa, né? A gente tem que ficar de olho na minha. Não. Mas eu vou falar uma coisa pra você, uai. Aqui, a gente resolve as coisas no detetive. Entende? Tira, ó. Não, tira, ó. Então eu vou seguindo aqui meu primeiro alvo, entende? Uai. Não, então aqui é o seguinte. Tu vai ter que fazer... Vai ser o meu guarda-costas. Tá vendo? Tá vendo aí, minha? Eu tô seguindo. Que isso? Deus! Nossa. Ah, não. Achei que eu tinha te matado. Caramba, eu também achei que tu tinha me matado. Que detetive é esse, gente? Que guarda-costas é esse? Nunca dei de... Nunca dei de montar a rua, assim. Cadê? Foi? Foi embora? Ó. Não sei. Que isso? Eu tô me mandando. É bom da hora, olha. Que legal. Uiii. Ó, dá pra ver quem é o Murder aqui, ó, de cima. Dá? Opa. Que bom, hein. Eu acho que eu vi quem era o Murder. Spoilers de tudo daqui de cima. Ixi, eu acho que eu vi quem que é o Murder. Pera aí, pera aí. Galera, temos com a certeza que eu já achei quem é o Murder. Não, não. Ixi, não é esse. Ixi, galera. Ai, meu Deus. Já tem uma morte aqui. Será que é esse? Eu tô aqui atrás do Kaká. Calma, calma, Mi. Ah, ele. É ele? Calma. Vai lá, Kaká. Ah, Brasil. Aqui é o Baixa Memória, né, velho? Não dá, né? Não dá. Eu fui salva pelo K.U.E. Não dá não, Mi. Mi. Confia no pai. Que aqui... Quem confia? Não, não. Já falei. Coloca nos comentários se você confiou ou não, tá? Bom, galera. É isso. Espero que vocês tenham curtido essa coletânea de Murder. E foi muito bacana. Então, se você curtiu, por favor, não se esqueça do gostei. Compartilha nas redes sociais. E eu vejo até amanhã com mais uma coletânea de Murder. Beleza? Beleza?